O Registro Automático de Empresa deve ser implantado e iniciado no trabalho nos próximos dias com um marco histórico também pelos 142 anos da junta comercial e é uma facilidade que nós estamos oferecendo aos empresários que estão aderindo a construir as suas empresas. E ele atinge o empresário individual, a empresa individual de responsabilidade limitada e a sociedade limitada também. Da redução do tempo, que levava 10 dias ou mais, nós estamos reduzidos para uma hora. Então, todo o processo, no momento que o empresário acessar o sistema, colocar seus dados e solicitar o registro na junta, em uma hora ele terá já o seu registro realizado. A junta comercial do Rio Grande do Sul está preocupada em investir em melhorias e procurar fazer um trabalho de modernização, porque nós hoje contabilizamos 2,5 milhões de processos de registro de empresas. E nós hoje temos ativas 1,5 milhão em números redondos. Na realidade, é 1 milhão e 452, mas daqui a pouquinho já chega a 1 milhão e meio. Estamos acertando com a URGS, que tem um departamento especializado em arquivo de documentos, porque eles têm a especialização do banuseio e nós pretendemos, então, criar, possivelmente, até um museu com esses documentos para que sirvam de consulta para a história da junta comercial e do Rio Grande do Sul.